Olá, boa noite. Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro é transferido para presídio de segurança máxima. A rendição do criminoso foi negociada por uma semana com a Polícia Federal. E você vai ver também. Presidente Lula almoça com um grupo de repatriados de Gaza e defende criação de Estado palestino. Profissões que não param. Uma delas é a de catadores. Com a ceia, a quantidade de lixo aumenta e o trabalho deles é dobrado. E o Natal no Brasil e no mundo teve trenó apreendido, Papai Noel surfando, correndo e gatinhos no clima natalino. Agora, no Rede TV News. A Polícia de Minas Gerais investiga a morte de uma estudante vítima de fake news e ataques na internet. Jéssica Canedo, de 22 anos, foi vítima de uma mentira nas redes sociais. Há duas semanas, uma página de fofocas com milhares de seguidores publicou uma falsa troca de mensagens que a estudante mineira supostamente teria feito com o humorista Whindersson Nunes. A jovem da cidade de Araguari passou a sofrer ataques e ameaças pelas redes sociais. Na última semana, a mãe da mineira chegou a fazer um apelo. Eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar alguma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Então, eu estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu estou pedindo como uma mãe que está sofrendo muito. Jéssica foi encontrada morta em casa na última sexta-feira. Em uma publicação, a mãe disse que a jovem não resistiu à depressão e aos ataques de ódio na internet. A polícia ainda investiga a causa da morte, mas trata o caso como suicídio. O delegado, no entanto, não descarta a responsabilidade de terceiros pelas publicações mentirosas que podem ter induzido Jéssica a tirar a própria vida. A nossa investigação que foi instaurada nesse momento é para apurar as circunstâncias da morte. Mas não está descartada uma outra investigação, caso fique configurado um crime contra a honra através da divulgação de fake news. Em nota, o Whindersson Nunes disse que está perplexo com o desencadeamento do caso. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, citou a situação da jovem para defender a responsabilização tanto de quem propaga conteúdos falsos na internet, como das empresas responsáveis pelas redes sociais. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que a morte da estudante é fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais que lucram com a misoginia e disseminação de mentiras. O perfil na internet, que publicou a notícia falsa, disse em nota que não ocorreu nenhuma irregularidade na divulgação das informações. Um grande incêndio, um incêndio de grandes proporções que começou ontem à noite, destruiu uma fábrica de tecidos na zona leste de São Paulo. Na manhã de hoje, os bombeiros ainda continuavam combatendo as chamas. O fogo começou por volta das 9 horas da noite e se alastrou rapidamente devido à grande quantidade de tecido. 16 viaturas do corpo de bombeiros foram enviadas ao local e 35 bombeiros ajudaram a combater o incêndio. Parte da fábrica desabou. O local foi destruído pelas chamas. Duas casas vizinhas foram interditadas temporariamente. As causas do incêndio serão investigadas pela polícia civil. Mais uma tragédia provocada pela chuva em Minas Gerais. Uma mulher e os dois filhos morreram depois que o carro onde estavam foi arrastado por uma enxurrada em Paracatu, no Triângulo Mineiro. Os bombeiros chegaram a socorrer a mulher de 32 anos e um dos filhos dela de 11 anos que estavam presos dentro do carro. Eles foram levados para o hospital, mas não resistiram. O corpo da outra criança, de apenas dois anos, foi localizado algumas horas depois, a 100 metros do veículo. De acordo com a ocorrência, o motorista contou que estava com a família e tentou passar por um ponto de alagamento, mas acabou sendo arrastado pela força da água. O temporal, na noite de sábado, causou várias inundações em Paracatu. Segundo a Defesa Civil de Minas, subiu para cinco o número de vítimas fatais por causa de temporais desde o início do período de chuvas no estado. Foi encontrado o corpo do homem que estava desaparecido desde o último sábado, depois de uma forte chuva em São Paulo. Ele foi levado por uma enxurrada em Itaquera, na zona leste da cidade. Essa é a imagem que você está vendo aí. O corpo foi encontrado embaixo da ponte Tatuapé, a cerca de 15 quilômetros do local do desaparecimento. Durante a tempestade, um outro homem morreu eletrocutado no interior do estado. Na capital paulista, as rajadas de vento chegaram a 50 quilômetros por hora, 54 árvores caíram. Em Brumadinho, Minas Gerais, o Natal foi marcado por homenagens e pedidos de justiça. É esse o principal desejo das famílias dos mortos no rompimento da barragem de rejeitos da Mineradora Vale. A tragédia completa hoje quatro anos e onze meses. Dezenas de parentes e amigos das vítimas se reuniram na entrada da cidade. No horário do rompimento da barragem, meio-dia e 28, foi feito um minuto de silêncio. Balões brancos e vermelhos lembraram as 270 vidas perdidas. Um jeito de amanizar a dor, né? Com os amigos, com quem perdeu também, né? Porque não é fácil, né? Aí a gente morre junto. É uma dor muito ruim. O filho morreu, mas pra Deus, na minha presença, o meu filho tá vivo. Integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem, usaram faixas, cartazes e camisas com fotos das vítimas da tragédia para pedir justiça. É um menino que me fazia muita falta, principalmente no Natal. Tinha os meus filhos tudo ao redor da mesa, né? A gente era muito brincalhão, sorridente. Três pessoas ainda não foram localizadas. Natália de Oliveira, que era estagiária e tinha 25 anos, o funcionário da mineradora, Tiago Tadeu, que tinha 34 anos, e Maria de Lourdes da Costa, de 59 anos. Da família foi um sobrinho, mas foram vários amigos, muitos amigos mesmo. A gente quer que eles paguem por tudo que foi feito, que eles sabiam que o rio aconteceu. Todos os dias a mesma coisa, a dor da perda. O rompimento da barragem da Mina do Feijão da mineradora Vale liberou milhões de metros cúbicos de rejeitos. Além de provocar as mortes, a enxurrada de lama destruiu casas, estradas e pontes, devastou o meio ambiente e poluiu o rio Paralpeba. Quase cinco anos depois, ninguém foi responsabilizado. É onde as famílias vêm, podem se encontrar, onde a gente clama também pelo encontro das três vítimas, pela justiça, pela memória, para que isso não seja esquecido, não seja repetido. Nós não queremos que mais famílias passem pelo que nós estamos passando, que mais pessoas percam suas vidas trabalhando em uma mineração por rompimentos de barragens. Segundo a Vale, mais de 13.500 pessoas fecharam acordos de indenização em Brumadinho e em outras áreas afetadas. Os valores somam cerca de 37 bilhões de reais. Mas muitas famílias ainda esperam por justiça. Sem resposta, a angústia da gente é essa. O ontem sem resposta, o hoje. E a esperança é o amanhã, a gente tentar que a justiça se faça presente. O empresário foi agredido por seguranças de um shopping e por policiais militares. Esse caso aconteceu em Goiânia. A agressão teria acontecido porque o empresário João Antônio Jordão foi acusado de filmar uma abordagem policial. No vídeo, é possível ver o homem cercado por seguranças e policiais. Em seguida, ele é puxado para a entrada e o namorado dele é empurrado para fora do estabelecimento. O empresário tenta resistir à prisão, mas leva chutes de um policial. Ele é agarrado pelo pescoço. Instantes depois, o empresário desmaia. As pessoas ao redor se revoltam com a abordagem violenta. Após a confusão, a vítima mostrou as marcas da agressão pelo corpo. Em nota, o shopping declarou que a equipe de segurança é preparada para lidar com situações diversas e agiu para dar apoio ao APM. Já a Polícia Militar de Goiás informou que foi acionada para investigar um furto em uma loja e que durante a condução do suspeito, o indivíduo não relacionado ao crime agrediu os policiais envolvidos na prisão. Nove pessoas foram baleadas num tiroteio na Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, bandidos que saíam do Complexo da Maré desobedeceram a ordem de parada dos agentes e dispararam contra os policiais. Os tiros atingiram dois carros e um ônibus que passavam pela via expressa, além de uma viatura da APM. Duas vítimas permanecem em estado grave, outras sete pessoas deram entrada em unidades médicas, mas receberam alta. Os criminosos conseguiram fugir. O miliciano Zinho passou a noite em um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. Ele se entregou ontem à Polícia Federal após dez dias de negociações. Zinho chefiava a maior e mais violenta milícia do Rio de Janeiro. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, era o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. Ele se entregou na tarde de ontem na superintendência da Polícia Federal na região portuária. Depois de fazer o exame de corpo de delito no IML, o miliciano foi levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte. No início da madrugada de hoje, Zinho foi transferido para o presídio de segurança máxima Bangu 1, na Zona Oeste. Nos últimos meses, a Polícia Civil e a Polícia Federal apertaram o cerco ao criminoso. As buscas se intensificaram, depois que Zinho foi apontado como mandante da série de atentados realizados na Zona Oeste em outubro, quando 35 ônibus foram incendiados. A ação foi uma represália à morte do sobrinho do criminoso, Matheus da Silva Rezende, o Faustão, que era o número dois na hierarquia da quadrilha. Na última tentativa de encontrar o miliciano, uma operação realizada na semana passada prendeu cinco pessoas e apreendeu quatro armas, R$ 3 mil em espécie, celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos. Um dia antes, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada estadual Lucinha, do PSD. As investigações apontam que ela usou o cargo diversas vezes para interferir a favor da quadrilha de Zinho e era chamada de madrinha pela cúpula do grupo. A prisão do miliciano foi comemorada nas redes sociais pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, que elogiou o trabalho executado no Rio de Janeiro e em outros estados no combate às facções criminosas. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, publicou que as prisões recentes no Rio de Janeiro mostram que o trabalho está no caminho certo. O governador Cláudio Castro também comemorou e chamou Zinho de inimigo número um do Rio de Janeiro. Já o secretário de Segurança Pública do Estado destacou que, apesar da prisão, a investigação sobre a quadrilha comandada pelo miliciano continua. Há muito tempo já era o responsável por essa parte financeira da quadrilha. Então, com certeza, é um baque muito grande na quadrilha. Mas o trabalho da polícia continua. Existia um trabalho antes, durante, e ele continua no sentido de qualquer sucessor que venha a assumir a função dele seja alvo de investigação. Zinho está em uma cela de uma galeria dedicada a milicianos em Bangum. Ele estava foragido desde 2018 e tinha 12 mandados de prisão em aberto. Foram os advogados do miliciano que procuraram a polícia nos últimos dias para negociar a rendição. O próximo alvo da polícia é Rui Paulo Gonçalves Estevam, o Pipito. Ele é apontado como o novo número dois da quadrilha. Zinho assumiu o comando da milícia em 2021, depois da morte do irmão, o Ellington da Silva Braga, o Eco, que havia sucedido o irmão mais velho da família, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes. Três Pontes era traficante, mudou de lado e foi responsável por ampliar os negócios do grupo para a Baixada Fluminense. Zinho era o responsável pela contabilidade e pela lavagem de dinheiro da quadrilha. Desde que assumiu o comando, ele trava uma guerra pelo controle dos territórios na Baixada com Danilo Dias Lima, o Tandera, que era aliado de Eco, até romper com o grupo em 2020. Com a prisão de Zinho, Tandera e o traficante Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, passam a ser os criminosos mais procurados do Estado. Em 2021, a Abelha deixou o presídio Vicente Piragibe, em Bangu, pela porta da frente, mesmo com mandados de prisão em aberto. O número de trotes para a Polícia Militar de São Paulo cresceu 24%. O aumento é registrado mesmo após o governo do Estado começar a multar os infratores. Nas centrais telefônicas da Polícia Militar paulista, tem um tipo de ligação que é rotina. Os trotes são um problema recorrente e prejudicam a rotina das chamadas reais para emergências. Toda vez que o serviço público é acionado de forma equivocada, talvez uma pessoa que tenha uma situação de emergência ou tenha realmente uma necessidade, ela pode não ser atendida. Segundo a PM, 6% das chamadas do Estado são trotes. Só para se ter uma ideia em volume de atendimentos, no mês passado foram mais de 810 mil. Essa sala aqui é um dos centros de operações onde os atendentes de emergências civis e militares recebem milhares de chamadas para ocorrências todos os dias. Quando é identificada uma ligação falsa, eles preenchem um auto de infração por trote telefônico com todas as informações passadas. Esse documento vai para análise e um processo administrativo pode ser instaurado para aplicação de multa. Em agosto do ano passado, o governo de São Paulo editou um decreto para regulamentar uma lei de 2012 que estabelece multas a quem aplicar trotes nos serviços 190 e 193 da Polícia Militar do Estado. O valor é de R$ 2.302. Ainda assim, os casos cresceram 24% entre agosto de 2022 e agosto desse ano. Foram mais de 1 milhão e 400 chamadas falsas. E o perfil dos infratores surpreende. Em torno de 77% dos trotes aplicados são praticados por adultos e 23% por crianças e adolescentes. Então é um percentual bastante alto. Isso gera um certo até conflito com o que a gente imagina, né? Que são as crianças que estariam praticando esse crime, esse transtorno aos serviços públicos, mas em grande parte são realizados por adultos. Apesar de estipulada a punição, nenhuma multa por trote foi aplicada até agora no Estado de São Paulo. O que falta ainda para essas multas serem aplicadas? Todo o nosso sistema de verificação, identificação e posterior cobrança está sendo ainda aperfeiçoado. Mas é, como eu disse, a situação da conscientização hoje, ela se torna preponderante. Sem multa, conscientização vai ser difícil. A gente volta em 30 segundos. Você me conhece sempre defendendo você. Sou o Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nós, no Republicanos, temos trabalhado para colocar o governo do Estado mais presente nos municípios. Em Guarulhos, conquistamos muitas vitórias. O fim do rodízio de água, o trevo de bom sucesso, a alça do rodonel, a reforma do Hospital Padre Bente do HMU, o Hospital da Mulher e a canalização do Boquim e Vugo Açú são alguns exemplos. E, em breve, junto com o governador Tarcísio de Freitas, o metrô será uma realidade para os guarulhenses. Esse é o jeito republicano de cuidar das pessoas. O presidente Lula voltou a dizer que vai continuar negociando com a ONU a criação de um Estado palestino. A declaração foi feita durante o encontro com o grupo de repatriados da Faixa de Gaza, que chegou no fim de semana ao Brasil. Foi uma visita rápida. O presidente chegou acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Logo, os dois foram cumprimentar os repatriados. O presidente defendeu a criação de um Estado palestino e disse que vai continuar negociando o tema com a ONU. Há muito tempo defendo a criação do Estado palestino e continuamos brigando na ONU para que seja construído o Estado palestino e que os povos possam viver em paz. O almoço foi aqui, no hotel de trânsito da base aérea, onde o último grupo que veio da Faixa de Gaza está hospedado. A ideia inicial era liberar os repatriados para passar o Natal em casa. Mas a documentação necessária para permanecer no país não ficou pronta a tempo. E por isso, o presidente Lula fez questão de estar aqui no almoço de Natal. É um momento importante, é um momento de encontro, um momento de celebração. E o presidente fez questão de estar aqui hoje e dar um abraço a essas famílias e todas essas pessoas que chegam neste local que hoje o mundo inteiro olha com absoluta atenção e perplexidade. Lula reforçou que continuará trabalhando para trazer ao Brasil aqueles que queiram deixar a região de Gaza. O presidente também defendeu a liberação de reféns mantidos no conflito. Até agora, foram repatriadas 1.555 pessoas de Israel e da Faixa de Gaza. O último grupo chegou ao Brasil no sábado. Eram esperados 32 passageiros. Um deles desistiu poucas horas antes do embarque e uma mulher não pôde embarcar por ter sofrido AVC. A nossa diplomacia vai continuar conversando com a diplomacia de Israel para liberar as pessoas que ainda estão na Faixa de Gaza, que são parentes de vocês e que queiram vir para o Brasil. Enquanto tiver alguém na Faixa de Gaza querendo voltar para o Brasil, nós estaremos à disposição para ir buscá-los. Os casos de conjuntivite aumentaram quase 80% no estado de São Paulo este ano. Até o mês de setembro, foram mais de 48 mil registros da doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O Guilherme está quase totalmente curado de uma conjuntivite grave que ele teve no olho direito há duas semanas. Os sintomas começaram a aparecer depois que ele foi a uma festa. No final da noite já estava vermelho, evoluiu bastante rápido, o pessoal até comentou. Aí no domingo eu fui tocar de dia e acordei, o olho já estava bem vermelho e aí sim começou a lacrimejar bastante. Em dois dias o quadro se agravou e ele precisou procurar por atendimento médico. Hoje ainda faz o tratamento em casa, à base de colírio e compressa. O colírio é de seis em seis horas e acompressa mais quando tem algum tipo de secreção e tal. Mas agora eu estou já no estágio final da doença, mas ainda assim esse olho direito que foi o único afetado, acabou não passando para o outro, ainda vejo um pouco como se feche uma areia. O Guilherme faz parte de uma estatística preocupante. É que os casos de conjuntivite no estado de São Paulo aumentaram 78% em 2023. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, só de janeiro a setembro deste ano foram mais de 48 mil registros da doença, contra pouco mais de 27 mil no mesmo período do ano passado. O olho é envolvido por uma membrana, na parte mais externa que é a conjuntiva. Então a conjuntivite é a inflamação dessa membrana. E a conjuntivite pode ser por várias causas. Ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral ou ela pode ser alérgica. A conjuntivite pode ser diagnosticada em qualquer época do ano. Para não pegar a doença, os cuidados são básicos. Lavar as mãos com frequência, evitar coçar os olhos, não compartilhar toalhas de rosto, lenços ou maquiagem e evitar contato com pessoas infectadas. Lembrando que a qualquer sinal dos sintomas, você deve procurar um médico. Se o olho está vermelho, tem secreção, é super importante procurar um oftalmologista para ter um tratamento adequado. A conjuntivite pode ser leve, mas também tem casos extremos que pode levar a uma baixa divisão. Dizem que ir à praia dá bastante fome, né? Uma fome daquelas. Ainda mais porque tem muita oferta de comida. E aproveitando esse calorão, a Natália Fonseca foi conferir no Rio de Janeiro o que as pessoas andam consumindo, aliás, sob um sol escaldante, né? Será que dá mesmo para comer de tudo na praia? Limonada, cortelão, maracujá da fruta. Olhou para mim que é camarão. A lista é grande. Queijo coalho, pastel, hambúrguer, hum, tem de tudo na praia. E a combinação de sol e mar, às vezes, dá uma fome. Quem resiste a tantas delícias passando de um lado para o outro? Sempre que eu chego aqui, eu já pego um matezinho com limão geladinho e um milho, que não pode faltar. E, às vezes, um queijinho coalho, assim, com mel, com orégano também, eu sempre compro. Eu como salgado, eu como até quentinha, já até pedi uma quentinha. E tudo de tudo, ó, bichão do globo, eu como tudo. Mas será que dá mesmo para comer de tudo? Esta nutricionista diz que não. O queijo coalho não vai estar bem preservado, né? Numa temperatura adequada de refrigeração. Depois a questão também da manipulação, né? Que pode ter algum tipo de contaminação. Então, tudo que leva à carne, né? Corre o risco de ter micro-organismos patogênicos e gerar ali uma intoxicação alimentar. Açaí, salada de frutos, a gente não sabe como foi feito aquele corte, a higienização daqueles alimentos na hora da manipulação. O mate, a gente não sabe qual a qualidade da água que está sendo no mate. Nesta época do ano em que as temperaturas ficam mais altas, existe um maior risco de contaminação. Isso porque o calor favorece o crescimento de micro-organismos que causam a intoxicação alimentar. Mas se bater fome na praia, os alimentos mais seguros são o milho cozido, porque ele fica em uma temperatura acima de 60 graus, o biscoito polvilho, por ser industrializado, e a água de coco direto na casca. Também não tem erro. E tem ainda a boa e velha farofa. Levar o lanche pronto de casa está sempre em alta. Já sabendo que a gente vai consumir muito, ficar por muito tempo aqui na praia, a gente já vem carregado de coisas. A gente comprou um pé de banana, comprou um biscoito, muitos biscoitos, sanduíches. Lucas também veio com a bolsa cheia e disse que tem um motivo a mais para isso. Você vai comer uma coisa que é o triplo do valor, sabe? O biscoitinho ali, 3 reais aqui é 7, 10, então a economia também é um peso muito forte na hora da escolha, de trazer coisa de casa. Cerca de 3 milhões de pessoas passam pelas estações do metrô de São Paulo diariamente. E no meio de tanta gente, qualquer descuido, qualquer distração pode provocar a perda ou esquecimento de algum objeto. Documentos pessoais, cartões magnéticos, celulares, guarda-chuvas, óculos, roupas, livros e até caixas para passear com os pets. Estes são alguns dos objetos mais comuns deixados para trás pelos passageiros. A Débora veio buscar a bolsa com itens essenciais para o dia a dia. Pertence que foi perdido em uma tentativa de assalto. Agora hoje eles me ligaram para dizer que a bolsa apareceu depois de 10 dias. Agora eu estou feliz, é que eu recuperei a bolsa, os documentos e os meus pertences. A Lara veio até a central recuperar seu cartão de transporte público. Eu já estava ficando bem preocupada que eu ia ter que fazer um outro bilhete, mas eles entraram em contato e eu já confirmei que era eu e vim aqui receber rapidinho, super tranquilo e estou com o bilhete de volta já. Entre janeiro e novembro deste ano, cerca de 70 mil itens foram encontrados e catalogados aqui na central, achados e perdidos da Estação da Sé. Número acima do que foi registrado no ano passado, quando 68 mil foram recolhidos pelo metrô. Aqui na central a gente recebe todos os objetos que são cadastrados, localizados dentro do metrô de São Paulo. As estações fazem o primeiro cadastro e mandam para a gente, a gente faz uma verificação, um detalhamento dos itens, cataloga eles, faz o arquivamento aqui por 60 dias. A gente faz também uma busca ativa tentando encontrar os donos desses objetos. Neste ano, cerca de 20 mil e 800 itens foram devolvidos aos proprietários. E quando os donos não são encontrados no prazo de dois meses, os itens são redirecionados. É muito importante a participação do passageiro que encontra qualquer tipo de objeto, documentos, ele entregue para um funcionário do metrô. O que se trata de documento, a gente devolve para o órgão que expediu o documento. Então, após 60 dias, eles são destinados para o órgão emissor. O que não é documento, que são objetos, eles são destinados para o Fundo Social. E olha, as altas temperaturas têm provocado recorde no consumo de energia elétrica em todo o país. Pois é, além do aumento no número de banhos que as pessoas tomam, o uso de aparelhos como ar-condicionado, ventilador, geladeira, freezer também subiu. Mas alguns cuidados e mudanças de hábito podem ajudar a economizar. O valor da conta de luz na casa da Eliana e do Maurício dobrou nos últimos meses. Passou de R$ 75,00 em setembro para mais de R$ 150,00. Depois dos ventiladores, que teve que ficar com mais frequência, é o dia todo, é a noite toda, é na sala, é no quarto, é onde a gente está, tem que ter o ventilador. Além do ventilador, o uso da geladeira e do chuveiro também aumentou muito. O que pagava aí R$ 57,00 de água para duas pessoas, pagar R$ 240,00, pagar R$ 210,00. As altas temperaturas registradas nos últimos meses levaram o Sistema Interligado Nacional a bater recordes históricos. Pela primeira vez, o consumo de energia elétrica superou 100 mil megawatts. O pico foi no dia 14 de novembro, R$ 101.475. Boa parte do consumo nesta época do ano vem do uso do ar-condicionado. Um estudo da empresa de pesquisa energética estima que ele responde por 17% do gasto elétrico residencial brasileiro. São quase 14 milhões de aparelhos em todo o país, que em média ficam ligados 8 horas por dia. O ideal é você estudar o tamanho do ambiente que você vai colocar o ar-condicionado e dimensionar ele de forma correta. Assim você vai conseguir refrigerar o ambiente e não gastar energia demais nesse processo. O ventilador é uma opção bem mais econômica em relação ao ar-condicionado. Já o chuveiro, no modo verão, gasta cerca de 30% menos que no modo inverno. Nesse calor o pessoal tem preferido tomar banhos um pouco mais frios, só que nem sempre eles tomam na função desligada. E como a gente está com o calor muito evidenciado, a quantidade de banhos aí tem sido cada vez maior. Os especialistas alertam ainda que a geladeira também precisa ser usada corretamente para reduzir o consumo. Por exemplo, ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora não é legal. Porque quando você abre a geladeira, o ar quente do ambiente entra e aí ela vai ter mais trabalho para refrigerar. O consumo de energia acima da média provoca sobrecarga nas usinas hidrelétricas. A alternativa para atender a demanda nos horários de pico é o acionamento das termoelétricas. Mas, como essa é uma fonte mais cara, as contas de luz podem aumentar nos próximos meses. Tudo tem a ver com esclona, que é mais banhos, né? A gente gasta mais água, né? Então, é mais chuveiro. E olha, nesse ano os restaurantes Bom Prato da capital paulista serviram pela primeira vez em 22 anos a ceia especial. O preço foi o mesmo, apenas um real por refeição. Lombo, arroz à primavera, salada tropical e pão de mel ou pêssego de sobremesa. Esses são alguns dos itens servidos aqui no Bom Prato. É a primeira vez que as unidades funcionaram no Natal. O Francisco é cozinheiro e ajudou a fazer as refeições. Para pessoas que estão passando, que não têm condições de fazer uma ceia especial em casa, nós preparamos o almoço especial para eles com o maior carinho. E a equipe recebe o reconhecimento dos clientes, que são fiéis. A dona Betânia vem aqui todos os dias. Tudo com muito carinho e muito amor. Eles são os guerreiros, né? Para estar no Natal trabalhando, né? É muito gratificante. A decoração especial e o barulho dos talheres também lembram que hoje é um dia especial. O menu é bom aqui todo dia, mas ontem hoje foi mais assim... Aparecendo com festa. Assim como no Natal, no Ano Novo, os restaurantes do Bom Prato devem funcionar do meio-dia às 3 horas da tarde, com cardápio típico de Ano Novo. Nessa unidade da Zona Oeste da capital paulista, a expectativa para o dia 1º de janeiro é de servir pelo menos 700 refeições do cardápio especial. E assim como em dias normais, a ceia será servida por apenas R$ 1,00 nas 117 unidades do Bom Prato. E lembra da dona Betânia que a gente mostrou no início da reportagem? Ela já confirmou presença. Venho, com certeza. É, e depois da ceia de Natal, da troca de presentes durante a noite de Natal, a gente acumula muito lixo nas casas, né, Gabi? Como é que foi lá na sua casa? Muito papel de presente. Pois é, né? São materiais recicláveis, né? Caixas, papel, plástico. Por isso, em São Paulo, hoje, pelo dia 25 de dezembro, dia de Natal, os trabalhadores, os coletores, aliás, trabalharam pesado, viu? É o que a gente vai acompanhar na reportagem de Giovanni César. O termômetro marca 30 graus às 8h46 da manhã na capital paulista. A equipe de coleta de lixo já está nas ruas para encarar o trabalho pesado. Nessa época de festas, o volume de lixo aumenta. Por isso, os coletores trabalham hoje, em pleno dia de Natal. Normalmente, a coleta dos resíduos é feita em dias alternados. A cidade tem 6 mil coletores. Um deles é o Cláudio, de 47 anos. Ele está há 12 na profissão e conta como é trabalhar nessa época do ano. Tem setores que dão 5 toneladas, tem outros que dão 4, isso aí depende da região. Isso num dia? Num dia. E num dia como hoje, quer dizer, depois dos festejos do Natal, aumenta ou... Dobra, dobra, a quantidade de lixo dobra. O Marcos, de 52 anos, faz coleta a 25. Ele gosta do trabalho, reconhece que é difícil, mas tem uma receita de superação. Às vezes a gente acha que tem coisa difícil, mas depende da força de vontade da pessoa trabalhar, né? Você tem? Tem, tem de ter. Se a gente não tivesse, a gente não trabalharia aqui, né? Mas com força de vontade a gente vai conseguindo tudo, né? Em São Paulo, diariamente são recolhidas cerca de 12 mil toneladas de resíduos. 495 caminhões que fazem a coleta. 76 são para retirar o material que pode ser reciclado. O Xavier entrega o lixo que selecionou nas mãos da equipe. Hoje, por um motivo muito especial. Feliz Natal para vocês, bom trabalho, que Deus abençoe a vocês. Amém. Tudo de bom para vocês. E um Feliz Natal para todos vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. O caminhão percorre 30 quilômetros por dia. O Marcos e o Cláudio correm, desse total, em torno de 20 quilômetros. Isso durante seis dias da semana. Tem que ter preparo físico, né? Tem. Tem que ter preparo físico, senão não aguenta correr, né? E como é que você faz para se preparar para correr isso tudo? Tem que comer um cuscuzinho, né? Porque se não vai... Bom, quem trabalha também no Natal é jornalista e, claro, o Papai Noel. Mas, em Salvador, um trenó do Papai Noel foi apreendido por não ter a placa de identificação do veículo visível. Essa apreensão aconteceu numa blitz da Superintendência de Trânsito da capital baiana na noite da véspera de Natal. Segundo o órgão, o ajudante do Papai Noel, que costuma ser um duende, mas nesse caso não era, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A infração atrapalhou as entregas do Papai Noel, já que o trenó do Bom Velhinho ainda estava cheio de presentes. O setor de hotéis de Belo Horizonte comemora o crescimento do número de turistas e de grandes eventos ao longo deste ano. A expectativa agora é pela ocupação desde o Réveillon até o Carnaval. Belo Horizonte está na moda. Além dos grandes shows, congressos, a cidade tem atraído cada vez mais turistas que se encantam com a arquitetura única, cartões postais de tirar o fôlego e uma culinária de dar água na boca. É a primeira vez e a experiência é muito boa. Gastronomia ótima, as pessoas ótimas. Vou voltar, com certeza. Cachoeiras, praças, comida gostosa. Comida daqui é muito boa. Cidade maravilhosa, né? O setor de hotéis de Belo Horizonte comemora os números de 2023, que teve a melhor taxa de ocupação dos últimos 20 anos, com 70% dos quartos reservados. A Ana Beatriz veio do Rio Grande do Sul para passar quatro dias na cidade e teve dificuldade para fazer a reserva. Nós chegamos no hotel na sexta-feira, meio-dia, que eu deveria estar entrando no meu quarto, enfim, que já estava contratado. E nós aguardamos três horas e meia até o hotel liberar os quartos pela lotação. Realmente estava lotado. E quem está planejando viajar para a capital mineira nas férias ou no próximo carnaval, é bom se apressar para garantir a hospedagem nos hotéis da cidade. Quase metade dos quartos já está reservada. Pode faltar hotel? Pode faltar. Carnaval está aí agora, na primeira quinzena de fevereiro. Faça a sua reserva agora, senão não vai encontrar vaga. A previsão do setor é que em janeiro a cidade já não tenha mais vagas para atender os hóspedes. Uma opção seria escolher um hostel para se hospedar, mas por aqui a procura também é grande. Esse aqui, por exemplo, que fica na região da Pampulha, já está praticamente todo reservado até o carnaval. Aqui tem bastante vento, tem muita demanda, telefone tocando a todo momento. E não faltam oportunidades. Atualmente há quatro mil vagas de empregos abertas nos hotéis da capital mineira. Tanto na recepção, quanto na limpeza. São vagas, assim, de todos os ramos que a gente precisa mesmo. Cozinha, assim, a gente está esperando, está nessa expectativa mesmo. A gente já te mostrou que os catadores aumentam o ritmo de trabalho em dias como o de hoje. Mas não são só eles, não. A gente vai mostrar agora outros profissionais que passam o Natal na Labuta. O Natal para Keule Fonzarelli é momento de servir os hóspedes, sem perder a elegância e o jeito cortês de atender. E ele se desdobra para que os clientes tenham um atendimento impecável. É como diz uma certa frase, o trabalho enobrece. E trabalhando com nobreza ao lado de pessoas que complementam e enobrecem mais ainda, o prazer de estar com essas pessoas é mais satisfatório ainda. O dinheiro é apenas um detalhe. Conforme sendo o amor e ao trabalho é o que se faz que é mais importante ainda. Essa dedicação toda em pleno feriado impressionou o empresário Vitor Marques. Achei muito bacana a postura dele nos atender. É muito legal. Diferenciado mesmo. Assim, olha, eu sou de São Paulo, vi isso em Fortaleza. Achei muito legal. Para quem está em casa nesse tempo de festas, servir significa passar o prato do banquete para uma outra pessoa. Mas, para quem está no trabalho, servir é uma palavra empregada de outra maneira. No caso da técnica de enfermagem Nilce Teixeira, servir é preparar dezenas de medicações e administrá-las nos pacientes, com profissionalismo e muita humanidade. O que é importante para a gente? É a gente trabalhar, ter o nosso trabalho e também servir. Porque esse nosso trabalho aqui é um trabalho para servir. Nós estamos aqui para servir quem? Os pacientes, quem chegar. É um cuidado especial que fala ao coração de pacientes que passam o Natal internados, como a dona Zeneida. Que Deus dê tudo de bom, que eu não posso dar, não posso fazer. Que Deus faça por elas o que elas estão fazendo por mim hoje. Que Deus dê em triplo para elas. Em mais de 10 anos, como bistetra, a médica Ana Doroteia também já passou muitos natais e viradas de ano longe da família. Entre um atendimento e outro, ela arruma tempo para confraternizar com os colegas no trabalho mesmo. E para aqueles que estão em casa ou na luta diária, ela deixa mensagem. Eu queria desejar um 2024 cheio de saúde, de saúde para todo mundo. E que a gente possa ter um ano mais tranquilo, um ano sereno. Que a gente possa dividir e compartilhar os nossos momentos com os nossos queridos, com as nossas famílias. Que assim seja. E olha, a capital de Pernambuco se vestiu com milhares de luzes para celebrar o Natal. E curtir essa decoração da cidade é um dos passeios mais procurados por moradores do Recife e também pelos turistas. São 13 polos com diversas atrações que integram a programação natalina da capital pernambucana. Um deles é no bairro do Recife. Por aqui, os prédios históricos ganharam ainda mais vida com a iluminação. A decoração deste ano faz jus ao tema Natal que ilumina. Aqui na Avenida Rio Branco, no coração do Recife, a cidade cenográfica convida o público para curtir o clima de Natal e aproveitar para registrar o momento. O Jean veio com a família e aproveitou todo o cenário. Está muito bonito. O empenho da prefeitura para nos dar essa oportunidade foi muito bonito. Está realmente deslumbrante. Nas 13 casinhas da cidade cenográfica, os comerciantes locais puderam expor seus produtos. A partir de 15 reais, é possível levar uma lembrancinha para casa. A gente vê a sensibilidade das pessoas, né? Todo mundo quer feita a sua casa, todo mundo quer dar uma lembrancinha, por menor que seja. O presépio montado no meio da avenida mostra o verdadeiro espírito do Natal. O sentimento é do menino Jesus, né? Então o Natal é a presença de Jesus nas nossas vidas. E a gente está muito feliz porque esse é um momento de celebração e de alegria. A Rua do Bom Jesus, que já é considerada uma das mais bonitas do mundo, com a iluminação de Natal, ficou ainda mais linda. Ficou perfeita, muito linda, está de parabéns. Além da decoração natalina, o público pode curtir também concertos de música clássica com a Orquestra Sinfônica do Recife. E também as músicas líricas do tradicional Carnaval da cidade, que já se prepara para a época mais movimentada do ano. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você. Boa noite, até a próxima e Feliz Natal a todos mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.